O ISSQN é um imposto anual destinado aos profissionais autônomos, prestadores de serviços inscritos no cadastro imobiliário de Divinópolis. O benefício foi concedido aos contribuintes por meio de um decreto assinado pelo prefeito no mês de setembro. Quem ainda não recebeu a guia deve ficar atento para não perder o prazo. A prefeitura disponibiliza um desconto de 10% para o contribuinte que recolher esse tributo até o dia 31 de outubro, próximo também. Então a pessoa consegue um desconto de 10%, que é um desconto bem atrativo, recolhendo até o dia 31 de outubro. As guias já foram encaminhadas pelos correios para a casa dos contribuintes, mas aquele contribuinte que não recebeu a guia, ele pode retirar pela internet, no site da prefeitura, tem um passo a passo, ou do contrário, buscar na própria prefeitura, na sede da própria prefeitura, na Rupenambuco, no terceiro andar, na sala 9. Ele pode retirar também essa guia lá.